Fala galera, eu sou Felipe Zambardini, estamos em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um vlog, olha quem tá aqui, as meninas E a gente tá aqui em Itajaí E tem uma galera local E aí eu falei, cara, vou mostrar o rolê dessa galera, né? E as meninas tão treinando pras próximas etapas do catarinense, né? Sim É isso aí, então partiu, pista! Essa pista é muito louca, ela é bem alta E vocês vão conhecer agora A pista de Itajaí que vai ser, se eu não me engano, a terceira etapa do circuito catarinense Olha o tamanho dos obstáculos dessa pista É gigante, olha essa jump Olha o tamanho dessa jump, galera É sinistra pra varar Sinistra Essa aqui é a pista de Itajaí Irada, irada E já vou mostrar pra vocês um patinador local que eu conheci hoje O Arcanjo, já sei até o apelido dele Salve, moleque! Vai mandar umas aí pra nós? Só pode, só pode, só pode Segue no vídeo E você que é novo no canal Já se inscreve no canal e deixa o seu like Que é nóis Segue no vídeo, moleque doido Moleque zica! Outro patinador local Se apresenta aí pra galera do canal Meu nome é Ricardo Leal É um prazer estar participando com vocês aí É isso aí galera, vem mais vezes aí, hein? Vamos aprender juntos É nóis É nóis É nóis Se apresente, qual que é o seu nome? É nóis Vai ter que estar no vlog do meu canal agora, mano É, então vamos lá nessa aí Se você quer filmar, é meus tomos Então vamos aí, cara Opa! Quero mostrar vocês aí, cara Primeiro ele tem que representar aí, ó Tem que botar ele primeiro aí O Júnior vai dar um som ali na Cines, Júnior? Daqui a pouco Daqui a pouco, então primeiro você? Isso aí, irmão Vai Tá lascado, vai De primeira, cara De primeira O cara tá mandando toda a roda Dá ali Porra, meu É o primeiro no vlog que acerta de primeira Ó Cês tudo tão decepcionando, mano O cara se apresenta e dá ele de primeira, né? Ah, moleque Mano, ele faz tudo de primeira, mano Não dá, cara Mais um, mais um, mais um Mais um, vai lá Aqui do lado da pista tem uma plazinha A galera tá andando Vou mostrar pra vocês aqui Mais as meninas É o vlog do canal do Zambra Coisa linda Tamo aí filmando O segundo episódio Do coffee session com as meninas na pista Da hora, elas tão destruindo Gravamos algumas na pista E agora a gente vê aqui no plazinha Elas tão mandando ver aí tudo empolgadona Tá muito massa Muito massa acompanhar o rolê Segue aí na evolução Ó, galera Vou deixar pra vocês aqui, ó Aqui no card O primeiro coffee session Que foi na pista de Santo Amaro Então depois assiste aqui no card Demorou? O que aconteceu, Nicole? Nada O que aconteceu? Tem uma cambalhota ali Cê deu o quê? Uma cambalhota Oh my gosh Tá bem ali, ó Um cachete de guerra Opa, dá outra cambalhota lá Pra nós ver Não, não Acerta Soquinho, acerta Então vai, Nicole Não, não Eu quero que você faça Eu vou medir de novo Você vai medir? Então mede Mede Aí, tá tudo medido Tudo medido Vai que eu sou Esse daí Eu tô que vai pegar Lindo Eu não consegui Ficar lá Eu vou tentar segurar ela Tadinha Vai, Nicole Mostra Mostra por que Uma cambalhota Não vai te deixar com medo Bate aqui Então vai Ai Tô todo suado Feito, Nicole Zero Oh, aí Esse foi só pra voltar Esse foi só pra voltar Voltou, né? Tadinha aqui Yeah Tô tentando fazer O que nem que a gente vai fazer Vai, perfeito agora 180, demorou Mas, ó, galera Pra vocês verem Esse Soul dela Sendo de 180 É no canal da GoHoller Demorou? Já se inscreve lá No canal da GoHoller Que esse Soul de 180 Que ela prometeu Vai sair No segundo episódio Do Coffee Session Das pistas com as meninas As meninas do Patin Street Demorou? Então é isso Aqui no card Eu já deixei o primeiro Assiste o primeiro E na sequência Já procura o segundo Fechou? Isso Vai que vai É legal bem Baixinho Sim Aí greba Oh Uh A Bel tá tentando Um grab totalmente Diferente do Máquio Sinistro Oh Uh Foi quase Foi quase Agora ela grebou E foi meio Máquio Torque Irado Oh Zica, Bel Bate aqui Bate aqui Oh, Duda Style demais, Bel Style Oh É Não, mas foi Mais mistro Do que Miso Mais mistro Do que Miso Irado Peguei umas da Bel Aqui, valeu Bel Vamos voltar pra pista A plazazinha aqui Vamos voltar Voltando aqui pra pista Já sabe, né Galera da Go Roller Reunida É churipão Pô, essa galera Da Go Roller Só faz churipão, mano Você é louca A carne é só Quando é aniversário De alguém Aí a gente faz Uma pelanca Um frango Aí é diversificado Cadê a linguiça de frango? A gente tá longe A estrutura é um pouco Complicada Acho que deveriam estar Comemorando o aniversário Hoje Hoje é do Zóio, né? É do Zóio Parabéns, Zóio Dale Salve Oi Oi, Gabi Dá um oi pro vídeo E é isso, galera Tá começando a chover Acabou o churipão A gente tá aqui em Itajaí Agora eu acho que a galera toda Vai pra praia E aí Não sei se eu finalizo Esse vídeo na praia Ou se seguiu mais alguma coisa Eu tô indo no carro Tirar o patins Então segue no vídeo Desse vlog E... O que que eu gravei? Cara, eu gravei um Um blade Eu gravei um blade Com a Nicole Então vocês vão ver No próximo vídeo Depois desse vlog Um blade Que a Nicole Ela passou aqui Olha a Nicole Cara, foi irado Tirar um blade com ela É evolução pura dela Animal demais Acabou a bateria da câmera Eu não consegui finalizar O vídeo com vocês Lá em Itajaí Tô aqui em casa Quebradão É... Mas eu não posso deixar De agradecer vocês Porque nós chegamos A 18 mil inscritos E uma coisa Que me surpreendeu muito A gente chegar A 18 mil inscritos Nas últimas duas semanas Eu tenho trabalhado muito Eu peguei dengue Agora tô com gripe Peguei uma gripe Porque a gente fritou Aí no sol Em Itajaí Foi sinistro Aí... Tô gripado Fiquei com dengue Essas duas semanas Não consegui postar Vídeo no canal E a gente só cresce De inscritos Os views tão ali De 900 a 1000 views Legal É... Pra gente chegar A mais views Galera Pra vocês ajudarem O meu trabalho Deixa seu like É importantíssimo Eu raramente peço like Mas agora Eu preciso pedir Muito mais o like Pra vocês É... E eu tô vendo Nas estatísticas Que de 5 a 10% Das pessoas Que assistem os vídeos Deixa o like Cara A interação aqui É muito importante Se você der um dislike Me ajuda Porque conta como interação Então não gostou do vídeo Dá um dislike Cara Dá um dislike Comenta embaixo A Zamba Deixei um dislike Porque eu não gostei De tal coisa Ou dá o like Cara A gente nem tem passado De 200 likes Tá ligado? E ajuda demais E outra coisa galera O patrocinador oficial Desse canal É a GoHoller É a GoHoller Que me paga Pra patinar E se ela Me paga Mais ainda Pra patinar Eu posso fazer Muito mais vídeos Pra vocês Eu posso viajar Poder ir pra outros estados E conhecer Os inscritos De outros estados E é isso Você aprendeu A patinar Comigo aqui Com o canal Você gosta De patinação Gosta do conteúdo daqui Cara Adquira seus produtos Na GoHoller.com.br Ou chama a gente No Whatsapp Muita gente Já vai lá Chama no Whatsapp Fala que é do canal Do Zamba Irado Isso dá muita moral Pro nosso canal Lá na loja E ajuda demais Pra essa divulgação Da patinação E divulgar a loja Fazendo com que eles Me ajudem Mais e mais Beleza? E é isso Eu só tenho a agradecer vocês E eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que vai ser Sexta-feira de manhã Um Blade Cole e Cole Até lá Tchau